Eu tenho mais um anjo no céu Mas um anjo no céu Eu nem quis acreditar quando o Sanja disse que o Ivy morreu O Nigo possize e ele confirmou BG dissente, o nosso trofa nos deixou Mas ainda dois dias nós falámos na net E ele perguntou se eu queria entrar no remix do Winde Lembrámos de quando o gajo deve cá sumir Uma droga bem boa dormiu no quarto do daí Ivy, amiga-se como tu, não existem mais Lutador, sinhador e humano de paz Foi preciso o Ivy morrer Para que eu deixasse orgulho e idiota e tivesse a coragem para dizer Que tu fostes com os melhores cá à rua, já vi MTV reconheceu até o Fat Joe não resistiu Humildemente escreve em tua glória Foi no Black que disseste, querias pangola, fazeste história E foi o que tu fizeste, minha negra Com amor sempre nos recebeste, minha negra Que Deus te receba de braços abertos És um anjo do Senhor que ele te mantém a pé Com todo respeito e sinceridade Se mentir eu morro, Deus sabe que é verdade Às vezes age mal e falei à toa Não fui teu amigo, por favor, perdoa Que a família tenha forças para aguentar a dor Não há no niggas, negra, eu nem garrafo todo Ou morro, ou da big, ou meus niggas lá em cima Daqui a nada, tamo juntos, porque o fim está por cima Ivy, my niggas Compre um DVD extra pra mim É, um grande meu pra conseguir Mas tá conseguindo, fazer mambo de piso Olha como ele confina mesmo, ele sabe Agora vocês vão ver E ouvir One Bad Hip Hop Remix Eu vou fazer primeiro que eu posso Olha, você acha que eles mais funcionam? Olha aí Agora eu sou Ele tem que me compre Se você fez, tem que fazer É um que só fiz, eu não fiz Fiz também Compre um DVD extra pra mim O gado veio pra conseguir ele Mas tá conseguindo ele Fazer mambo de piso O gado foi O gado veio pra conseguir ele E o gado veio 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 O que é isso?